Veja bem meus amigos, minhas amigas, estamos aqui quase finalizando aqui o fogão a lenha com forno e aqui nós começamos o chaminé e agora é necessário que você ponha aí um abafador uma chapinha de aço, você encontra para vender, tem lugares que é um pouco mais difícil aqui a gente não encontrou a correria, não deu tempo para procurar em toda a cidade e aqui nós passamos no ferro verde e vamos fabricar um abafador aqui nós pegamos aqui uma chapa e vamos pôr duas cantoneirinhas a gente pegou uma cantoneira e amassou ela para pôr aqui de um lado e do outro para correr, abrir e fechar passamos aqui no ferro velho que tinha aqui, nós encontramos essa cantoneira aqui é uma cantoneirinha de galvanizado, ela deve ser de dois milímetros aí nós vamos pegar ela e eu fechei ela um pouquinho lá no ferro velho mesmo e aqui nós vamos regular bonitinho, vamos desamassar o legal é ficar certinho assim, mas vamos fazer o máximo possível para ficar aqui essa calhinha para correr aqui o abafador, todinha assim e ela vai aqui dentro da massa, certinho do lado do outro aqui vai chumbado com massa, bonitinho lá também vai ficar aquele tijolo lá que eu coloquei mas eu vou arrancar ele porque eu quero deixar ela bem lá dentro para ficar chumbada então eu vou cortar aqui uns 5 centímetros maior vou pôr lá e vou cortar aqui uns 5 centímetros maior para a gente chumbar ela dentro da massa lá o abafador vai só até o tijolo o abafador gente, para que é que é o abafador? para quando a gente quiser estiver assando aqui no forno a gente fechar para o ar, para segurar o ar quente né eita meu pai falou que um prego bem bem pregado mesmo é 500 quilos que ele aguenta uma madeira forte na outra olha aí ó dois preguinhos desse aqui a madeira agora não quer arrancar porque a madeira de baixo é boa então ele tinha razão aqui eu olha só aqui eu virei certinho aqui a aba e aqui nós vamos cortar o tamanho certinho essa chapinha que nós arrumamos aqui no ferro velho ela deu certinho agora nós vamos só lixar aqui para ficar legal essa parte aqui ficou lisinha bacana e aqui é porque é um preguinho pequenininho se for dos grandes mesmo veja bem então aqui eu cortei e essa chapa que a gente conseguiu deu certinho a coisa que a gente achou lá vai ser assim ó para quando você quiser que abafar o calor do forno você vai fechar aqui ó quando você for cozinhar no fogão a lenha você abre aí se você achar que está saindo muito oxigênio você fecha quando você fecha perde o oxigênio da lenha quando você abre o fogo aumenta agora aqui essas canteras vai aqui ó certinho vou arrancar essa tivoninha aqui e elas vão aqui ó e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá, assim, ó. Tem que deixar com um pouco de folga. Aqui eu vou, vou aqui, com ela aqui no lugar, certinho aqui, ó. Deu, meu rei? Dez. Deu certinho, meu rei. Deu, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei. Deu, 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 meu rei. Se ela for para um lado, não vai sair, meio centímetro cada lado, sendo que tem dois centímetros cada uma. Então, beleza. Então, aqui eu vou regular bonitinho aqui, ó. Meio centímetro. Ficar show de bola. E é isso aqui, gente. Agora aqui eu vou pôr um tijolo sem massa, ó. Só um pouquinho de massa aqui em cima da cantineira. Para ficar um espaço aqui, pegar um tijolo retinho. Nesse espaço aqui eu não vou pôr massa, que é para correr reto aqui, ó. Uma massa bem firme aqui, ó. Lembrando, você vai tirar depois e vai limpar isso aqui. Porque se você deixar com massa e depois não vai sair, hein. Tem esse negócio também, ó. A massa não pode ficar aqui. A limpeza é essencial. Sujou, limpou. Agora aqui eu consegui o tijolo retinho aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Para cima aqui também, ó. Um lado do outro aqui, ó. Depois eu mostro para vocês aqui, depois do lado aqui, ó. Ficou retinho aqui, ó. Aqui é assim, gente. Na cidade eu não encontrei o abafador, né? Quando a gente não acha, a gente fabrica. Se não tem a peça, a gente fabrica. Não tem boa, não. Aqui agora é só contra o ar. Para o tijolinho aí. Olha, olha. Está funcionando. Depois nós vamos limpar isso aqui bonitinho, né? Está um pouco... A massa está um pouco úmida ainda, ó. Você vê que tem uma folga, ó. Uma folguinha aqui, ó. De meio centímetro cada lado aí, ó. Olha só. Olha que maravilha aí, ó. Então, não vai sair, ó. Mesmo que encoste aqui, ó. Lá não sai. Tem um centímetro ainda, ó. Então, ficou bem folgado, ó. Então, vai ficar assim, ó. Pronto. Lacrou bonitinho, ó. Aqui agora é só finalizar aqui com o tijolinho. Vou pôr mais uma filha daqui, ó. Aqui em cima do refratário. E depois mais uma. Está direitinho aqui, ó. E aqui dentro também está limpinho, ó. Bacana. Agora aqui vamos finalizar com mais um... Vamos preencher aqui com o tijolinho. Aqui embaixo é o refratário. E depois mais uma filheirinha. Agora aqui é só dar uma aliada nele, ó. Então, gente, aqui foi o abafador. Ele ficou a folguinha para um lado. E para o outro também, ó. Mas mesmo que eu encoste aqui, ó. Ele, ó. Não vai sair, ó. Vai ficar bastante coisa ainda, ó. Porque a calha é larga, né? Essa folguinha é boa. Se quiser deixar menos, é legal. Olha, ó. Olha que legal aí, ó. Show de bola, né? Pois então, meus amigos e minhas amigas. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Para vocês verem aí o resultado final. Nesse fogão além. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui, tchau.